E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Spore, galera. Depois de muito, muito, muito tempo sem postar Spore, todo mundo perguntando, cadê as séries? Cadê a Drica? Não posta vídeo mais? Blá, blá, blá. Meu povo, meu povo, eu estou assim passando por um momento difícil pra variar, né? Mas como eu sou uma pessoa assim que não consegue fingir algo, fingir que está feliz e tal, eu não consigo gravar enquanto eu não conseguir resolver os meus problemas, galera. Então se eu não estiver me sentindo bem, se eu estiver triste, eu não vou conseguir passar pra vocês a alegria, né? Não vai ser uma gameplay bacana, então eu prefiro não gravar do que gravar uma porcaria, né? Meus vídeos já não são lá essas coisas, imagina se eu gravar triste. Mas enfim, muita gente vai reclamar, para de ficar com Lero Lero antes dos vídeos, vamos jogar, né? Você fica falando muito. Mas é que eu gosto de explicar as coisas pra vocês e a única oportunidade que eu tenho de explicar as coisas pra vocês é no começo de cada vídeo, que é a hora que a gente tem pra conversar, né? Mas enfim, vamos falar de Spore, beleza? Então galera, é o seguinte, eu andei jogando Spore assim, offline, pra dar uma adiantada nas coisas, porque faz bastante tempo que eu não jogo e eu fiz muitas missões, muitas missões mesmo pra conseguir uma grana boa. Olha aqui, eu tô com 1.236.648 Spore granas e agora não é muito lá essas coisas, né? Porque tem um pessoalzinho aí, principalmente o Império Divabete, que eu estou de saco cheio daquela Divabete. Eles ficam extorquindo o dinheiro da galera, né? Eles ficam ligando pedindo dinheiro. Eu não quero dar dinheiro pra eles. Eles dizem, se você não pagar, nós vamos entrar em guerra. E aí, bom, eu prefiro não pagar, porque eu não tô aqui pra ficar dando dinheiro pra outros impérios aí, não. Eu tenho que guardar grana pra mim, porque eu preciso comprar coisas pra mim, pra minha nave, né? E é isso que eu fiz, andei comprando algumas coisinhas aqui. Então, comprei Mega Miss... Esse aqui eu já tinha, não. Mini bomba, dispositivo de camuflagem, mini blaster automático. Então, eu tô comprando essas coisas aqui, que são não consumíveis, tá? Ela você usa e pode usar sempre. Essas de baixo aqui são consumíveis. Então, você compra estojo de energia, Mega Estojo de reparos e tal. E elas são consumíveis. Você consome uma vez e acabou, já era, né? Então, eu tenho que comprar muito disso, galera, muito. Porque temos aqui uma missão que está presa. Uma missão que está presa. E mesmo eu indo aqui, ó, e deletando a missão, Eu vou continuar com a missão ali. Porque, como vocês podem ver aqui, a barrinha já está chegando no final. E aí, a gente tem que fazer isso. A gente tem que localizar os misteriosos Groks. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo, galera. Vamos tentar localizar os Groks. Mas não vamos poder entrar em batalha com eles. Nem muito menos tentar ser amigo deles. Porque eles são terríveis. E eu não estou preparada para isso. Eu acho que é difícil ser amigo deles. E é difícil também ser inimigo deles. Então, é um pessoalzinho que a gente tem que andar longe. Muito longe. Por isso que eles moram muito longe. Ó, aqui é a minha casa. Como vocês estão vendo aqui, tá? É o meu planeta natal. E olha só onde que eles moram. Eles moram no centro da galáxia. Então, eu vou ter que viajar muito. Muito mesmo. Bom, para me preparar para essa viagem. Nós temos que conseguir comprar mais coisinhas úteis aqui para a nossa viagem. Porque eu não tenho como ir lá na minha casa toda hora. Para reabastecer a energia e a vida da minha nave. Então, eu vou ver se eu acho aqui algum planetinha. Tem muitos planetinhas novos que a gente pode começar a encontrar também. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem impérios, né? Tem só tribos. Aqui tem alguma coisa. Aqui tem um império. Juradio. E eles são maus. Pela carinha. Vamos conhecê-los. Explique suas razões para continuar existindo. Ok. Eu sou da espécie Luxus e venho em paz. Desde que você mantenha a sua humildade, não teremos motivos para brigar. Será uma honra. Muito bem. Ok. Ele cobra para reparar R$977,00. Então, até barato. A recarga aqui está meio cara. Eu não vou pagar R$31.775,00. Não, não, não. Eu vou ver se ele tem alguma missão. Para a gente ficar amigo. Vai. Seus trabalhos para nós. Vão nos dar mais tempo para treinar para a guerra. Ih, eles são da mesma filosofia dos de Vabete. Com certeza. É. Vamos conhecê-los um pouco, então. Conte-me mais sobre a sua filosofia. Ah. Luxus pergunta sobre os impérios Demeterios. 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 Eita, beigas. Luxus está nervoso. Luxus está com medo. Medo dos impérios Demeterios. Bom. Todas as espécies devem temer os impérios. Os impérios Demeterios. Pois nós seguimos a filosofia da força. Somos fortes e poderosos. E nossos exércitos são vastos. A força nos mantém firmes. E nos traz a vitória nos campos de batalha. Diga quem é mais poderoso que o império Demeterios. Olha, os de Vabete falam a mesma coisa, hein. As vezes outras espécies acreditam ser mais fortes. E eles sempre estão errados. Existe apenas uma espécie que não podemos derrotar. E não é a sua. Óbvio. Os Groks, com certeza. Isso é fascinante. Obrigado por compartilhar este conhecimento. Eles são da mesma filosofia dos Diva Vabete. Provavelmente vão começar a me extorquir dinheiro. Por enquanto, não abre aqui a opção de comércio. Temos que fazer alguma missão para eles. Para melhorar o nosso relacionamento. Para eles poderem fazer comércio. Esses impérios, assim. Que seguem a filosofia da força. São bons para a gente comprar... É... Artilharia, né. Para a gente comprar... Armas. Então... Estou procurando por uma missão. Alguém tem uma missão? Eu preciso de uma missão. Vamos lá. Os violentos adoradores do Deus Desconhecido tomaram o controle dos sistemas de defesa do planeta Lucaripsia. Eita, meu. Lucaripsia. É difícil esses nomes, né, gente? Ah, doideira. Seria muito interessante saber se você pode cuidar disso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Onde eles estão? Aqueles que dependem de uma defesa estática são como o povo que constrói um muro de batalha para assegurar o oceano. Demonstre esse princípio destruindo as torres do planeta Lucar... Lucaripsia. Não destrua outras estruturas ou civis inocentes. Poxa vida, isso é tão ruim. Eu não gosto de entrar em conflito. Não, eu não sei se vai ser uma boa. Eu não gosto. Porque depois é eu que me prejudico. Eles ficam de boa e eu que me prejudico. Não, obrigada. Não tem interesse. Não sabíamos que você era tão fraco em termos militares. Posso ver que você precisa de um momento para pensar a Deus. OVNIs hostis estão atacando o planeta Célia. Uma frota alienígena desconhecida está destruindo a sua civilização no sistema Agrancis. É, eu devo estar muito longe. Deixa eu ver. Provavelmente. Olha só. Estou muito longe. Eu não vou voltar lá não, cara. Eu estou querendo comprar meus negócios. Eu já gastei todo o meu mega estojo de reparo. Preciso comprar mais. Preciso de outro lugar. Eu preciso de um lugar que venda coisas mais baratas. Está muito caro essas coisas aqui. Olha lá. Já vou me ferrar de novo. Eu vou procurar aqui um lugarzinho. Um lugarzinho bom. Mas são meus amigos. Será que eles vendem mais barato? Deixa eu ver. Estão de boas. Um império menor. Em nome do grande conselho, saudamos você, o lendário. Obrigada por me atender. Preciso comprar coisas. E vocês não tem nada? Ah, tem. Estojo de energia. Mega estojo de energia. Dez. Só vendem três. Vamos comprar os três. Istojo de reparo. Vocês têm o estojo de reparo? Tem reparo? Ah, é. 25 mil. Vamos comprar. Um lugarzinho. Beleza. Vamos comprar isso tudo aqui também. Mega estojo de reparo. Chamado de reagrupamento. Obrigado. Muito obrigada. Adeus. Tchau, tchau. Falou. Beleza. Energia e reparo. Será que a gente já consegue chegar até o centro? Vamos tentar, galera. Vamos tentar, ó. Rapidão assim, ó. Vamos tentar caminhar, caminhar. Eu tenho que ver por onde que eu tenho que ir. É complicado, cara. Meu círculo não alcança muito. Vou tentar. Ah, meu Deus. Energia. Mais energia. Eu já passei por aqui tudo, galera. Já passei por aqui tudo tentando chegar no centro do universo aqui. Mas foi difícil, cara. Eu morri várias vezes. Vocês estão vendo que os quadradinhos indicam onde os planetinhas que eu já visitei, né? Então, eu já cheguei por aqui. Ó, chega aqui e dana tudo, mano. Tentar refazer o meu... Refazer o meu caminho aqui. Ó, quem tá chamando? Explique sua presença entre os escolhidos do Spode. Mais um. Oh, meu Deus. Ok. Quero não. Não vou explicar nada. Não devo nada pra ninguém. Vamos rápido. Antes que a energia acabe de novo. Aí eu tô ferrada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar a volta por aqui. Agora. Por aqui. Nossa, a energia acaba muito rápido, cara. Putz, brila. Ó, tamo quase no centro, hein? Tenho medo, galera. Tenho muito medo de encontrar esses Grox. Eles são pequenininhos, mas botam medo. Porque eles têm as naves mais poderosas do universo, né? Então... Olha quantos planetinhos a gente pode ainda descobrir. Estamos chegando no centro do universo, galera. Ah, meu Deus. Conforme você se aproxima do núcleo galáctico, fica mais difícil traçar um curso pelos poços gravitacionais dos densos grupos de estrelas. Seu alcance de viagem foi diminuído para aumentar a precisão. Tá bom, né? Quem é? Império Grox, cara! Você violou o território dos Grox, Flix. Para não ser destruído. Oh, meu Deus. Olha quanto. Eles dominam toda essa área aqui, mano. Evade. Eita, nós. Eu quero achar os Grox. Olha quanta nave em volta. Vamos ver quem é. Nave desconhecida de identificação. Eu sou da espécie Luxus. Você continuará pacífico até mandarmos que lute contra os nossos inimigos. Será uma honra? Diplomacia. Conte-me mais sobre sua filosofia. Que tolo mortal tem o disparate de tentar estabelecer contato com os poderosos e extraordinários Grox? Como você ousa nos envergonhar com sua presença medíocre e enfadonha? Nós não temos a inclinação de sequer respirar o mesmo ar que você contaminou com seu odor repugnante. Pois bem, após esta breve censura por seu comportamento ilógico, esperamos que você inicie sua viagem para fora do nosso sistema o mais rapidamente possível. Deuses, eu sinto a necessidade de expurgar meu globo ocular pelo simples fato de ter maculado minha retina com a visão desagradável que é você. Desapareça da minha presença invasor, desprezível e abominável. Isso é fascinante, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Alimente os dados referentes ao propósito de sua visita. Será que eu posso fazer missão? Não, acho que não. É possível que você seja útil. Eu quero sentir a brisa do sol nas minhas costas. Alguma missão? É necessário determinar uma matriz de ameaça para a raça que habita o sistema Soluza. Você vai nos ajudar com isso? Como posso encontrar isso? Uma espécie de vida orgânica existe no sistema Soluza. Eles construíram cidades. Vá até lá, capture um membro da espécie e traga-o aqui. Eu vou fazer o que você pediu. Vá para o planeta Escus imediatamente. Após a sua chegada, você terá três Sectons para retornar. Eu voltarei antes, até mais. Achei os Groks. Já falei com os Groks ali. Missãozinha cumprida. Agora vamos fazer a missãozinha do Groks. E vamos finalizar o vídeo. Vamos lá. Temos que ir do sistema Soluza. Soluza? Soluza, planetinha Escus. Vamos capturar um cidadão de lá. Jetpacker. Ok, vamos preparar nossa ferramentinha de capturar. Deixa eu ver. Um cidadão civilizado. Um cidadão civilizado. Aqui. Vamos pegar vocês. Pronto. Perfeito. Voltando lá para o Groks, safados e mergonha. Pilantra. Voltando. Trava não. Trava não. Seguindo a linha verde. Vamos voltar para a Ivade. Luxus, você se saiu muito bem. Eis suas 100 mil Sporganas. Nós vamos examinar a criatura agora. Você é muito generoso. Ok, galera. Encontramos os Groks. Agora temos que voltar para o nosso planetinha de origem. Vamos colocar aqui um pouco mais de energia para a gente poder voltar para casa. Olha o trampo que vai ser voltar para casa. Mano. Vamos lá. Vou voltar para casa. Voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Está aumentando a minha área. Minha área. Meu raio de ação aqui. Espera aí. Vai, 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 vai. Com mais tempo eu volto aqui nos Groks. Eita, Pegas. Não, não vou atender você não. Vocês querem me extorquirir grana. Vocês são terríveis. Com mais tempo eu volto aqui e faço mais missões para eles. Porque eu queria muito, sei lá. O problema é, se fizer amizade com eles, você vai ficar contra todo mundo. Se você for contra eles, é complicado vencer. Muito complicado vencer. E ninguém vai te ajudar. Porque ninguém é tonto a ponto de ajudar contra os Groks. Então, é tenso, cara. É tenso. Eu estou indo para onde? Ai, estou indo certo. Nossa, é muito longe, cara. Muito longe. Vai, vai, vai. Rápido, que a minha energia está acabando. Vou ter que comprar mais estojo de energia. Bora, galera. Estamos chegando lá. Estamos chegando no nosso lugarzinho. Bora, bora, bora. Aqui. Aí. Estamos chegando no nosso sisteminha. Nossa galáxia aqui. Nosso lugar. Nossa casa. Vamos voltar aqui com o chefinho. O chefinho vai ficar feliz que nós encontramos os Groks. Bora lá. Você os encontrou e viveu para contar a história. Eles parecem ser muito protetores com relação ao território. Como se estivessem escondendo alguma coisa. Talvez tenha algo a ver com o centro da galáxia. Talvez seja a hora de enfrentar os Groks e ver o que tem lá. Bom trabalho, capitão. Excelente mesmo. Eu concordo. Gostaria de discutir outros assuntos antes de ir. Intrigante. Talvez devêssemos investigar mais. Até logo, por enquanto. É, galera. Acabamos aí com a nossa missãozinha. Beleza. Ah, esqueci uma coisa. Preciso reparar aqui. Pera aí. Aproveitando, né. Chamar o chefinho de novo. Obrigado por me atender. Recarga grátis. Adeus. É isso aí. Conseguimos achar os Groks. Fomos até o centro da galáxia. E fomos muito mal recebidos. Mas fizemos uma missãozinha para eles. E eu não sei, galera. Eu não sei. Digam aí nos comentários o que vocês acham. A gente tenta fazer amizade com os Groks. O que vai ser uma tarefa muito difícil. Ou a gente entra em batalha com eles. Eu acho que entrar em batalha com eles vai ser inútil. Nós não temos força necessária para isso. Eles têm armas muito poderosas. Eles têm naves poderosas. A vida das naves deles é de mais de dois mil e poucos de vida. Não tem como. Eu não tenho arma suficiente. O que eu vou fazer é conseguir mais grana. E tentar comprar outras coisas. Que tem que encher aqui. Até ficar bem poderosa mesmo. Mas eu acho que talvez seja uma boa fazer aliança com eles. Porque eu quero me ver livre desse Império de Vabet. Do sacro cheiro. Esse Império de Vabet, cara. Aqui do Airbeam. Odeio ela. Ela é uma chata. Ela me estorca o tempo todo. Tá louco. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Tá? E não se preocupem comigo. Eu estou bem. Eu estou diminuindo um pouco a frequência de vídeos. Mas eu vou voltar a postar os vídeos pra vocês. Tá? Eu só espero que vocês não me esqueçam. Sempre passem aqui no canal pra ver se tem novidade. Ou me seguem lá no Twitter. Porque eu sempre estou lá. Estou conversando com a galera. No Facebook também. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. É isso aí. Tá bom? Não se esqueçam de mim. Eu não acabei com o canal. Eu posso não estar postando muito. Mas eu estou aqui firme e forte. Tá? Quando eu resolver direitinho mesmo os meus problemas. Ficar tranquila pra poder gravar. Aí eu vou voltar com força total. Eu vou fazer dois, três, quatro vídeos por dia. É tudo isso que eu quero. Tudo isso que eu quero pra vocês. Tá bom? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.